A Arábia Saudita fez uma proposta bilionária para o Vinícius Júnior, ao que tudo indica, a gente vai colocar na tela aí, valores na casa dos 6 bilhões, não, vocês não ouviram errado, 6 bilhões por 5 anos, de reais, né, estamos falando, reais, calma. Só que o Real Madrid tem uma multa de 1 bilhão de euros, um jogador que renovou até 2027. As informações do Vitor Sérgio Rodrigues e da nossa Tati Mantovani dizem que o Vinícius ainda não recusou a proposta como outros veículos aqui na Europa sacramentaram, que ainda a proposta não chegou e que o Vinícius iria avaliar caso chegasse. O problema será essa multa, obviamente, porque é um negócio de 1 bilhão de euros e parece um valor muito complicado até mesmo para a Arábia Saudita pagar, não estou falando que os caras não têm, estou falando que é muito alto. E seria uma bomba, né, porque nós estamos falando aí do potencial melhor jogador do mundo, bola de ouro, dessa temporada e a Arábia Saudita tentando captar um grande nome para o projeto que eles têm da Copa do Mundo de 2034. Não me surpreende, tá? A proposta, mas me surpreenderia muito se o Vinícius, nessa altura da carreira, nesse momento de vida, no Real Madrid, no futebol europeu, aceitasse deixar o protagonismo da Europa para jogar na Arábia Saudita, que ainda é um modelo, enfim, engatinhando em contratações, em campeonato, enfim, pode ser que daqui a um tempo seja um super campeonato, mas nesse momento não é. Não me venham vender que é, porque o nível é muito diferente ainda de competições europeias. a gente viu agora na pré-temporada, tá? Os times sauditas, especialmente o Al Nasser, veio jogar aqui em Portugal e a gente viu a diferença enfrentando clubes de médio e pequeno porte aqui em Portugal, mesmo sendo pré-temporada. Queria a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa bomba e como é que está repercutindo aí no Brasil? Cara, a informação foi, eu recebi muito, como é o Vini Júnior, até em grupos de amigos, a galera já meio que alarmada de perder, digamos assim, o Vini Júnior fora dos principais holofotes, que seria o Campeonato Espanhol ou o eventual Premier League, que ele poderia ser mais feliz no futuro e a Liga dos Campeões. Mas a galera também, na boca do povo, é a proposta que espanta, porque caraca, vão pagar um bilhão pelo Vini, maneiro, mas também ninguém quer que aconteça porque entende que o campeonato de fato é bastante desvalorizado, tanto que é um campeonato que impulsiona apenas quatro equipes. Então você vê uma discrepância em relação ao equilíbrio do campeonato e como ele tem um nível de competição muito menor, até eu diria que abaixo do que a gente vê aqui, né, Gi, do Campeonato Brasileiro, ninguém quer ver o Vini Júnior lá na Arábia Saudita. A gente imagina que seja o torcedor brasileiro, até a imprensa que acompanha daqui do Brasil, não sei vocês aí da Europa, né, ou Mister, mas eu entendo que vê como se fosse um fim de ciclo pra carreira do jogador. Ou então aquele jogador que, óbvio, João Félix, né, que não tá conseguindo se encaixar em nenhuma grande equipe, não faz a redução salarial pra tentar reaver seu protagonismo e quer se lançar pra manter o mesmo salário num outro cenário, não com os holofotes aqui em cima. Então, a repercussão é essa, se tem a ideia de que não quer ver o Vini Júnior fora do Real Madrid hoje. Ele ainda não ganhou a bola de ouro, ele já ganhou a Liga dos Campeões duas vezes, mas ainda tem foco aí em seleção, então não faz no menor sentido esportivamente, seria ótimo pra imagem do país que quer fazer a Copa do Mundo no futuro, mas pro Vini Júnior esportivamente, em tese, não faz nenhum sentido. Gil, 24 anos, Gil. Nós estamos falando do principal jogador brasileiro da geração, né, pós-Neymar. Olha, se o Vinícius aceitar essa oferta, eu acho que vai ser a maior surpresa que a gente já teve nos últimos anos. E olha que a gente teve boas surpresas. Inclusive, até quando o Cristiano Ronaldo vai pra Arábia Saudita, me surpreende, quando o Neymar vai, me surpreende, só que são jogadores com completa diferença em relação a um momento de carreira com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é um atleta em ascensão, o Vinícius Júnior tem 24 anos e teria espaço em grandes clubes caso ele quisesse deixar o Real Madrid. É diferente do Cristiano, em que a gente olhava e falava, mas quem que vai pagar o salário do Cristiano? Quem vai pagar o salário do Neymar e quem quer ter o Neymar em seu elenco dos grandes? O Vinícius já é um cara que tem muito mais comércio. Se hoje o Real Madrid quiser vender o Vinícius, tudo bem que um bilhão é muito difícil imaginar, mas se hoje o Real Madrid colocar o Vinícius à venda, eu acredito que consegue vender o Vinícius pra um grande clube europeu. Não sei a que preço, mas conseguiria, porque o Vinícius ainda tem mercado. Olha, se ele realmente for pra Arábia Saudita é... Desculpa, gente, é só pelo dinheiro. Claramente, pra mim, todo mundo que vai pra lá é apenas pelo dinheiro. Ninguém vai achando que vai transformar a Arábia Saudita com o sonho de transformar a Liga Saudita numa grande liga, ou porque lá é um ótimo lugar pra se viver. Não, todo mundo vai pelo dinheiro. Ninguém sonha em jogar na Liga Árabe que não pelo dinheiro. Isso pra mim tá bem claro. E nesse momento eu acredito que o Vinícius Júnior não tem como prioridade o dinheiro, porque ele ainda tem muita lenha pra queimar e muita coisa pra conquistar no Real Madrid. Mas o que me causa estranheza é a informação de que o Vinícius Júnior ainda consideraria essa proposta. Porque assim, eu não sou de mexer no dinheiro e no bolso dos outros. Cada um sabe do seu. Mas com 24 anos, o Vinícius tem pelo menos aí, antes dos 36 bons anos pra queimar, dentre os melhores, hoje está no maior time do mundo, ganhando muito dinheiro, ganhando muita notoriedade, sofre sim com o problema do racismo com ele, que é real, mas se tornou uma bandeira e que eu acho que ele mesmo sabe dessa importância. E ele continuar no futebol europeu é o mais lógico, é o que faz sentido, independentemente da bolada que venha do outro lado. Porque essa bolada, se o Vinícius continua em alto nível, esse carro vai passar de novo, mas lá pra frente, depois dos 30, ele pode, de repente, fazer o encerramento dele na carreira no mercado alternativo, e aí cada um é cada um. Mas pra mim, nesse exato momento, o Vinícius ponderar isso não me faz sentido. Então eu acho que mais do que a multa de um bilhão de euros do Real Madrid, porque eu não duvido de dinheiro que venha de lá. Então assim, multa nenhuma parece que vai segurar esses armas. O que vai segurar é o desejo do jogador. Então mais do que a multa, passa pelo Vinícius o entendimento do tamanho que ele tem hoje. Esse carro só não vai passar se acontecer, por exemplo, o que a gente viu com a Liga Chinesa, que tinha um investimento enorme, inclusive com a ajuda do governo, e do nada acabou. Só que a gente entende que na Arábia, pelo menos até a Copa, a gente vai ver esse investimento acontecer. Falando de 10 anos, né? Então isso comporta o que a gente ainda espera que o Vini e o Júlio tenham de carreira. Você tem 24 hoje, mais 10 anos, a gente imagina ali quando ele tem a 34. Então a gente imagina que esse carro possa passar de novo, de fato. E tem outro ponto sobre o racismo. Eu acho que nem entra em discussão, porque se o Vinícius Júnior está incomodado com o racismo que ele sofre em vários momentos dentro da La Liga, e realmente é algo que afeta o Vinícius, o Florentino Pérez, eu acredito, que não iria se opor caso o Vinícius chegasse e falasse para ele olha, eu gostaria de ser negociado com outro clube da Europa. Porque ele deixou o maior ídolo do Real Madrid sair. Um cara que contribuiu tanto para a história do Real Madrid, o Cristiano saiu do Real Madrid sem o Florentino fazer grandes objeções. Então depois que ele deixou o Cristiano sair, eu sinceramente acho que o Florentino é um cara que vai olhar caso o Vinícius Júnior queira sair e fale, olha, se achar um que pague 100 milhões, você sai. E para mim ele tem mercado para isso. Ele tem mercado para isso. E é complicado a gente analisar, porque eu acredito que em algum momento o Vinícius vai fazer esse movimento. Mas eu não acho que ele sai do Real Madrid para a Arábia Saudita. Ainda acredito que ele vai para algum outro clube na Europa. Eu acho que seria um soco no estômago, nesse momento, esse movimento. Repito, é o nosso maior jogador hoje em solo europeu. Na nata da nata, na grande plataforma. E o Vini tem ainda muito para gostar. Outro argumento que eu consigo imaginar, Arthur, é a questão das causas sociais. Não sei se seria argumento suficiente para ir agora. Por exemplo, o que o Sadio Amané faz lá por Bambale, que você conheceu de perto. O Vini tem o Instituto do Vinícius Júnior, ganhou o prêmio Sócrates. Ele é muito engajado nesse sentido. Não à toa, também, na questão racial, ele é uma bandeira. Não sei se isso seria um motivacional muito forte para agora. Mas foi o que você falou. Eu acho que esse carro vai passar de novo. Então ele não precisa fazer isso agora. esportivamente, né? Porque esportivamente não faz sentido. E aí Não sei se vai passar de novo. Ele também precisa fazer isso agora. E aí Obrigado.